Olá meus amigos estranhos e semelhantes como vocês estão gente que saudade de vocês é tão difícil por isso grava vídeo com o canal aqui nesse lugar da corrida vocês não tem noção mas voltemos estou aqui e vamos falar de coisa boa que é do vídeo de hoje hoje eu quero apresentar para vocês na praia que a gente mora na praia, vocês sabiam que a gente mora na praia? eu não sabia, eu fui descobrir depois de uma semana que eu tava morando aqui já, né vida? dá oi pro pessoal amor, o pessoal tá com saudade, faz tempo que não vê a gente então, aí a gente vai pra praia hoje gente, eu tô de folga, hoje é quarta-feira aqui e vamos na praia, quanto tempo dá pra praia de casa? 30 minutinhos, super rápido, a gente vai passar lá, curtir um pouquinho do sol, curtir um pouquinho da brisa, do vento porque a gente fica trabalhando o dia inteiro todos os dias e a nossa folga aqui gente, diferente do Brasil, que a gente folgava de sábado e domingo a gente folga de dia da semana então é muito diferente ainda, porque a nossa mente, agora já tá se acostumando mas antes era muito difícil, porque chegava sábado, a gente sabia que era sábado e a gente ficava, ai meu Deus, vou ter que trabalhar amanhã, já é sábado e agora a minha sensação de sábado é o dia da semana tipo hoje é quarta-feira, pra mim não parece quarta-feira, pra mim parece que é sábado e pro Pablo também então, quando eu já tô a caminho, a gente já tá indo pra lá, tá um dia lindo aqui deixa eu mostrar pra vocês olha que dia incrível, tá um dia magnífico aqui o sol tá azulzinho estamos no outono agora, né então as árvores estão muito bonitas também, tá tudo muito colorido e daqui a pouco não tá trânsito, você vê, ó, o dia normal de semana isso é bom também, as vantagens, né, de folga durante a semana, que os lugares são meio que vazio e eu vou mostrar pra vocês a praia daqui dos Estados Unidos, aqui de Linn a gente vai pra Linn agora a cidade de Linn aqui a cidade, gente, não sei se eu comentei com vocês, mas parece tipo um bairro no Brasil, sabe é uma muito do lado da outra, bem pequena mas é incrível eu vou chegar lá e aí eu mostro mais detalhes pra vocês gente, chegamos aqui na praia mas antes eu quero mostrar pra vocês as casas daqui como são incríveis imagina morar aqui, ó, na beira da praia a gente vai entrar num quarteirão aqui pra gente ver o naipe das casas que são muito diferentes das de lá perto olha isso olha essa, que linda gente, eu não me acostumo nunca, nunca olha que coisa linda e elas são sempre com muito verde olha, tem até uma barandinha uau, aquilo ali provavelmente é um apertamento olha essa peça chaminé será que tá vendendo? ah, não, é propaganda de eleitoral gente, olha esse bairro uau, gente, é muito de filme isso, cara vocês tão gostando? gente, tá gostando? já deixa o comentário olha essa rua aqui você sai já vê o mar ali embaixo gente, olha nossa, amor, que escasa a vida olha gente, olha essa de boneca, meu Deus ela é rosinha que incrível gente, que casa é essa? olha essa nossa senhora nossa, eu tô me sentindo em um filme amor, que bairro lindo será que é bairro de rico aqui? meu, que da hora gente, qual casa vocês acharam mais linda? eu gostei aquela rosinha ali de boneca já ganhou pra mim imagina, você chegou aqui sobe a escadinha entra na sua casa que da hora olha agora vamos pra praia vamos pro mar olhem o mar ali a praia que coisa linda aqui é como se fosse um como chama a vida? isso aqui é um mirante a gente tá acima ainda do mar ali, ó você vê ali a areia ali tem uma parede na verdade, né? essa aqui dá a volta toda e ali tá o mar vou ali na beiradinha pra vocês verem aqui, ó dá pra ver melhor olha lá as ondas e a areia daqui a pouco a gente vai lá mais perto morri deixa o Fabio divertir um pouco ele ama isso, gente mas é muito gostoso olha esse espaço que amplo não tem nada aqui é tudo aberto o pessoal vem com os cachorros tem uma árvore aqui tem um pouco mais de árvore mas geralmente o pessoal vem traz pano senta no chão faz piquenique se joga assim e hoje tá um dia propício pra fazer isso tá muito gostoso tá esse sol que Deus deu sem nenhuma nuvem mas tá um vento então tá gostoso o tempo não tá muito calor não tá muito frio tá delícia agora a gente tá indo, ó ali na beira onde a gente foi uma vez vou mostrar pra vocês mais de pertinho lá embaixo não sei se dá pra vocês verem mas é um monte de lancha ali é a costa da praia mas vou ser sincera é Miami ai, que Miami mas vou ser sincera, gente não se compara a nenhuma praia do Brasil tá não se compara, gente as praias do Brasil são maravilhosamente lindas essa daqui nem com praia grande ela é bonita por causa dela esse mirante praia grande é a raial do cabo é praia grande é a raial do cabo olha só ó a cor ali ela tá meio avermelhada não sei o que que é a pedra ninguém toma banho porque a água é muito fria o cheiro é bem forte por causa dessas algas aqui agora eu vou mostrar pra vocês aonde eu tirei aquela foto que eu tenho aqui no meu feed eu vou pedir pro cabo por aqui no vídeo essa foto eu vou mostrar pra vocês aonde eu tirei agora a gente chegou, né a gente estacionou o carro ali na frente curtimos isso daqui pra caramba hoje e aí, ó tem um acesso aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês gente, isso aqui é tão nossa, é muito gostoso isso, cara é tão pertinho de casa ó, aí tem essa escada aqui aí a gente desceu aquele dia subiu todo nessas pedras e eu sentei bem ali, ó onde tá aquele pássaro tem um pássaro aqui sentado e aí a gente tirou essas fotos essa essa e essa e aí, galera vocês curtiram conhecer a praia que é a 30 minutos da minha casa aqui? já deixa o like comenta se inscreve no canal pra me motivar a fazer muitos, muitos vídeos pra vocês mostrar os lugares que eu tô conhecendo por aqui e meu a gente tá próximo quase do inverno eu vou mostrar muita neve pra vocês claro que ainda tem outono vocês viram aí um pouquinho de Halloween eu não sei se eu já postei o resto do Halloween mas tem vídeo no canal mostrando tudo as casas decoradas se não tem, já vai ter mas caça aí e essa vivência que a gente tá tendo aqui tá sendo incrível eu tô amando muito a saudade de casa aperta cada vez mais só que essas coisinhas assim motivam a gente a continuar e sei lá, quem sabe voltar pra casa ou ficar aqui aqui a gente sabe que não dá pra ficar pra sempre né, mas a gente aproveita o máximo gente, olha que lindo é muito lindo, né ó muito show de bola Tessna roasting Jack Frost nipping at your nose So I'm offering a simple phrase Although it's been said Many times Many times Many ways Merry Christmas To you Tessna roasting Jack Frost nipping Um beijão até o próximo vídeo e fique aí um pouquinho com o barulho do mar as ondas Tchau Dá tchau vida Tchau Tchau